Shalom Aleychem, aqui quem fala é Israel e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante dentro da tradição judaica que é o kashrut. Muitos de vocês me pediram para explicar o significado desse termo, então aqui eu estou para ajudá-los a entender melhor essa questão. Vou colocar os óculos aqui, porque a gente já está em clima de verão aqui. Bom, kashrut é um termo em hebraico que se refere às leis alimentares. Mas, kasher significa apto e kashrut as normas do que é apto ou não para ser ingerido. Até então, até hoje, eu entendia que não existia explicação dentro da Torá de por que seguir essas leis, apesar de tentar cumpri-las, eu te digo, há mais de 20 anos, ok? Mas no final do vídeo eu vou te dar essa explicação que talvez seja a que você também entende. Essas leis estão presentes na Torá. E mais especificamente, na Parashah Ximini, que a gente estuda essa semana. Ximini significa o oitavo. O oitavo se refere ao que é mais elevado, enquanto o sete se refere às leis da natureza. Então, o sete é o natural e o oito se refere ao mundo espiritual, certo? E é justamente isso que as leis do kashrut buscam, elevar o homem ao nível mais puro e espiritual. Então, para isso, a gente tem que entender o conceito de kashrut, em que ele está diretamente ligado ao mandamento de sejam santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Ou seja, ser santo é ser separado. E a gente deve se separar até mesmo na comida que a gente vai comer. A partir dessa premissa, a Torá nos instrui a diferenciar entre o puro e o impuro. O que é considerado puro é permitido para o consumo, enquanto que o impuro deve ser totalmente evitado. E como fazer essa diferenciação? Através das normas, da composição física de cada animal em questão. Então, a Torá vai falar, esse animal tem escama, esse não, esse tem a pata vendida, esse não. Por exemplo, carnes, como a carne do porco e do coelho, é considerado impuro pela Torá. Portanto, são proibidas para o consumo. Além disso, nós não podemos comer frutos do mar, peixes sem escamas e barbatanas, dentre outras coisas. Todas essas leis alimentares são o que a gente entende como lei de kashrut. É interessante que a Torá diz, não contamine as vossas almas comendo esses tipos de animais. Então, significa que não somente o corpo é prejudicado, mas também a alma. E não somente nesse mundo, mas no mundo vindouro. E fazendo a conexão com o que a gente comentou sobre o oitavo, sobre o mundo espiritual e o mundo vindouro. Então, essa é a forma de a gente honrar a Deus e fortalecer nossa relação com Hashem, que nos deu essas leis para nos guiar rumo à santidade e à conexão com Ele. Como diz a Torá nessa porção, logo após a descrição do que é puro, do que é impuro, em Levítico 11, 45, diz Eu os elevei, olha só, os fiz subir para ser Elohim de vocês. Portanto, sejam santos porque eu sou santo. E depois diz, para que vocês aprendam a discernir entre o puro e o impuro. E essa é a explicação, minha gente. Essa é a explicação, para que a gente separe e aprenda a discernir entre o puro e o impuro. Espero que essa breve explicação sobre o cachruto e o seu significado tenha sido útil para vocês. E se você tem alguma sugestão para os próximos vídeos, por favor, deixe aqui nos comentários abaixo. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar aí os sininhos para receber as notificações das próximas publicações. Até a próxima, xalão, later a outro.